Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois copos não ocupam Mesmo espaço, um caminho, de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Nosso jeito torto fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós Respeita se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém deixar nós Respeita Não deve pra ninguém deixar nós Respeita